Vamos falar que está presa a golpista da internet e a Willi tem os detalhes pra gente, pois não Willi? A Viviane Pereira dos Santos de 37 anos, ela foi presa preventivamente por agentes da 8ª Delegacia de Polícia nesta segunda-feira, ontem à noite, portanto, preventivamente por conta de estelionato. Ela é conhecida como golpista da OLX, ela tem quase 500 mil seguidores nas redes sociais, é uma influenciadora digital, portanto, realmente conheci tanto de seguidores, ela realmente influenciava muita gente e tem uma loja lá na cidade do automóvel, ela vendia carros, portanto. Em junho, ela foi alvo da Polícia Civil numa operação por estelionato e agora ela foi presa. Essa golpista, só agora em 2023, ela registra, ela soma 44 ocorrências contra ela na Polícia Civil e mais de 20 processos na Justiça. Entre as acusações, ameaça, estelionato, vias de fato, injúria. Ela realmente, ela agia dessa forma com praticamente todas as vítimas. Ela chegava a xingar, a ameaçar. Em um dos casos, ela chegou a avançar no pescoço de um cliente, de uma suposta vítima. Como ela agia? Ela pegava, olhava nos anúncios da internet, né, as pessoas que vendiam carros pela internet, pela OLX, e um dos clientes, ela fez exatamente isso. Ela procurou esse cliente, disse que tinha já um cliente pronto pra comprar esse carro, né, esse veículo que esse homem estava vendendo, e disse que era só levar esse carro, esse veículo até a concessionária dela. Ela, então, fez o contrato, tudo certinho, o homem acreditou na palavra dela, e ela disse que precisaria, esse veículo precisaria passar por um polimento. Então, ele teria que pagar R$ 1.700,00 pra ela. Ele pagou, esse polimento, ele não foi feito, esse veículo, ele ficou 29 dias na concessionária dela, não foi vendido. E quando esse homem chegou pra pegar esse veículo, adivinha, ela tinha rodado 1.300 quilômetros com esse carro. Em um outro caso, ela chegou a vender, né, de fato, o carro de uma cliente que ela abordou na internet, na OLX, mas ela não passou esse dinheiro pra dona do veículo. Essa dona do veículo chegou a assinar o DUT, mas não recebeu o dinheiro. Ô, Willi, é... ao ser presa, ela disse alguma coisa? Oi, Henrique, repete, por favor. Eu lhe perguntei se, ao ser presa, ela disse alguma coisa? Não, ficou calada, entregou o celular, entregou os pertences, que a polícia, inclusive, vai investigar, né, vai apurar exatamente se tem alguma prova ali dentro do aparelho celular dela, mas ela ficou caladinha. E os advogados também não se pronunciaram. Agora, nas redes sociais, ela falava demais. Ela debochava dos clientes, ameaçava as pessoas, dizia que era inocente o tempo inteiro, que as pessoas estavam acusando de forma errada, e que ela tinha boa índole. Inclusive, ela chegou a ameaçar alguns repórteres da Record e de outras emissoras. Willi, eu queria checar uma informação com você. No total, ela já tem nas costas mais de 20 processos na Justiça do DF, é isso? Na Justiça, mais de 20 processos e na Polícia Civil, 44 ocorrências. E todos pelos mesmos motivos, ameaça, estelionato, injúria e até vias de fato. Então, ela agora vai responder por todos esses crimes. Se for condenada, ela pode pegar até 36 anos de prisão, Henrique.